Uma das questões mais importantes e mais desafiadoras é equilibrar melhor o desenvolvimento em Pernambuco, fazer com que o desenvolvimento possa chegar a todas as regiões de Pernambuco. Nesse contexto, nós precisamos criar um modelo integrador. E o Agreste, com a sua forte vocação empreendedora, já deu mostras de que pôde realizar e consolidar polos de desenvolvimento, muitas vezes até sem uma participação direta do planejamento estatal. Mas para isso é preciso um esforço continuado em áreas importantes e fundamentais como é a educação. E nesse contexto, panelas, desde que possa conjugar o capital já existente, por exemplo, com a implantação de escolas de tempo integral, que representa uma semente muito importante. E se ao lado disso, criar e estimular a formação de lideranças políticas capazes de entender que o desenvolvimento tem que ter uma força emancipadora, com uma visão moderna de como esse processo deve se realizar. Por isso, eu tenho muita confiança de que com uma visão atualizada e moderna de planejamento, com o concurso e a participação de novas e arejadas e esclarecidas lideranças, e com a força do povo de panelas, nós haveremos de inserir esse município nessa nova dinâmica de desenvolvimento de Pernambuco.